É uma coisa que eu tenho lutando há muito tempo, muito tempo mesmo. E agora mesmo eu sentei na mesa umas duas vezes sozinho e a última vez agora sentei e fiz questão de levar o prefeito comigo para conversar com o senador Roberto Rocha, ele nos garantiu de que é o dinheiro que eu estou conseguindo para revitalizar o Riacho do Ponte. Deputado, eu lembro que na penúltima audiência que foi da Bacia Hidrográfica do Rio Tapecuru aqui no Memorial da Balaiada, não foi nessa última, foi na penúltima. O senhor mesmo destacou que já havia, pelo menos era o que havia sido anunciado lá pelo senador Roberto Rocha, que uma parte do dinheiro já havia sido conseguida. Já, o negócio é assim, essa obra vai custar em torno de 20 milhões. Muito caro. Então o Roberto pegou e dividiu em três partes. Dizendo ele para mim que até fevereiro sai o primeiro que é 6 milhões, até julho sai a segunda e no fim do ano sai a terceira, entendeu? Isso é como eu disse, ele conversando comigo e a última vez conversando comigo e com o senhor prefeito, e isso é o senhor prefeito, entendeu? Aí até o prefeito perguntou a ele, senador, por que dividir isso, não vale o recurso? Porque fica mais fácil, não só, é para me adquirir o recurso, fica mais fácil. Porque eu tenho muitos compromissos com o Maranhão e isso é um pedido do deputado da gente há muito tempo, que isso eu venho insistindo há muito tempo. E além disso, porque a gente sabe que obra federal, ela também funciona também no seguinte aspecto, você vai construindo uma parte, leva a comprovação do que fez, aí depois libera mais outro restante, é mais ou menos nesse sentido, né? Eu queria só lembrar aqui que o Riacho do Ponte, ele é fundamental para o Ritapecuru, porque se não me falo a memória, o próprio Riacho, ele contribui com 20%, 30% já, 30%, né? 30% do abastecimento do Caxias é ele abastecimento. Toda a região da Trisidela e do Ponte é abastecida pelo Riacho do Ponte. Ou seja, é fundamental para a cidade, a gente vai ter um Riacho recuperado e também com possibilidade das pessoas tomarem banho tranquilamente naquela piscina, exatamente. Então aí para quem sempre pergunta sobre o Riacho do Ponte, está aí a resposta, vai ser sim, militarizado. Então é o que eu estou dizendo, se não for feito, eu não me sinto feliz, satisfeito, porque eu vou lutar, porque se não se pedir, é que não vem. Claro. Mas eu nem que dê 10, 20 viagens, 30 para Brasília, eu vou até... Mas vamos afundar esse caminho até Brasília, né? E cobra bem, e o rodo cobra bem, viu? Como agora mesmo. Eu botei agora. Agora, foi para todos nós, deputados, fizemos um joinha, jogamos dentro nosso abento, 100 milhões para o Hospital do Câncer, 100 mil reais, 100 mil reais, cada um deu 40, foi 4 milhões e 200 mil, já foi liberado para o Hospital do Câncer. Muito bom, muito bom. E agora nós estamos, nós entramos com as emendas para o público, já conta do orçamento, eu faço parte da comissão de orçamento, eu faço parte da comissão de orçamento, e nela lá nós votamos, votamos, e está lá. Eu botei para a Caxias agora nesse ano, que eu tenho fé em Deus que o governador vai liberar, 4 milhões, sendo que eu botei 1 milhão e meio para a saúde, botei 900 mil para a educação, agricultura 800 mil, e para a obra 1 milhão. Quer dizer, o senhor está colocando dentro da lei orçamentária do próximo ano, né? Perfeitamente, para 2020. Porque ela precisa ser votada um ano antes. Já está no orçamento do Estado, nós colocamos 4 milhões, 4 milhões para cada deputado, entendeu? Foi colocado no orçamento do Estado. Já para lá, para o governador se acionar, e liberar de acordo com a conveniência. Exato. Mas eu acredito que Caxias faz parte do Maranhão, eu acredito que o governador foi bem votado em Caxias, ele tem o título de Cidadão Caxias dado pelo Fábio aqui em Caxias, não temos atrito, então não é por que ele não liberar. Não é por que. É isso que eu ia perguntar para o senhor. Eu tenho visto o senhor falar muito...